Já é tarde e tudo está pronto, cada coisa posta em seu lugar Filho dorme, ela arruma o uniforme, todo pronto pra quando despertar O desejo a fez tão brindada, ela foi educada pra gritar e servir De costume esquecia-se dela, sempre a última sair Disfarça, estraga em frente todo dia até pensar E em si, de repente, não resolve, então muda Vira a mesa, assume o jogo, faz missão de se cuidar Nem serva e nem objeto, já não quer ser um outro Hoje ela é um bem Há despeito de tanto mestrado, ganha menos que o namorado e não entende o porquê Tem talento de equilibrista, ela é muita e se você quer saber Hoje as trinta é melhor que as dezoito, nem um balça que poderia prever Depois do lar do trabalho e dos filhos ainda vai pra nós Pra ver Disfarça e segue em frente todo dia até cansar E eis que de repente ela resolve, então muda Vira a mesa, assume o jogo, faz missão de se cuidar Vira a mesa, assume o jogo, faz missão de se cuidar Nem serva e nem objeto, já não quer ser um outro Hoje ela é Disfarça e segue em frente todo dia até cansar E eis que de repente ela resolve, então muda Vira a mesa, assume o jogo, faz missão de se cuidar Nem serva e nem objeto, já não quer ser um outro Hoje ela é Undo em bem